Em Medelic tu vai sentando Joga a buceta pra tropa do mano Americano que ta te empurrando O Ribeiro que ta te empurrando Dova a buceta pra tropa do mano Americano que ta te empurrando Do Ribeiro que ta te empurrando Dova a buceta pra tropa do mano Americano que ta te empurrando Dove a buceta pra tropa do mano Tchamô botando tudo, 12 horas da informação Eu confio ela numa vez só uma luba Beleza, ela tem paixão por mim Ela tem paixão por mim Eu confio ela numa vez só uma luba Beleza, ela tem paixão por mim Ela tem paixão por mim Parado de chaque cm Vai me pegar, chamar em bro Vai me sogar, piroque . . . . bu Games 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 Que tá minha rara, que tchau minha rara, que tchau minha rara, que tchau minha rara, e aí, aí, aí... Outra fala mal, outro paga pão né mano Esse é o elicência, o cara que mais estoura a música na porra do lugar Entendi, 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 esse é o DJ Jogador mais caro do elenco do esquivado Vem por cima do meu garoto, depois tô sentindo e rebola de novo Vem por cima do meu garoto, depois tô sentindo e rebola de novo Vem por cima do meu garoto, vem por cima do meu garoto O�� ti,The summer games Atemos em cima de um jogador Atemos em rua Atemos em rua Atemos em rua Seple sem conversar Está gostoso, nos permite Stay Educando classificando 연� 31 Esta santa técnica Uns old soul Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, mamãe olhando pro Mamãe olhando pro Mamãe olhando pro Não, não vou namorar Não, não vou namorar Não, não vou namorar Não, não vou namorar Vou comer suas amigas Porque elas querem me dar Se quiser sentar Tu não é talarico Se eu se realizar Vou descer, vou descer, vou descer Estranha chanta, vou descer Vou descer, vou descer, vou descer Estranha chanta Ai, 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 ai Outro fala mal, outro paga pão Meu Deus, isso é só O cara demais se escura Música a tua tua É o bicho, mané Música a tua Eu vou, eu vou com o jeitinho pisado pra botar Eu vou com o jeitinho pisando pra botar Eu vou, eu vou com o jeitinho pisando pra botar Eu vou com o jeitinho pisando pra botar Vai me pega, vai me bota, vai me socar a piroca Vai me pega, vai me bota, vai me socar a piroca Deixa que eu, deixa que eu vou sentando Quero ver ele gritar Deixa que eu, deixa que eu vou sentando Quero ver ele gritar Vai DJ, vai DJ, mas cê tá minhas Vai DJ, vai DJ, mas cê tá minhas Vamos fuder gostoso Vamos fuder gostoso Vamos fuder gostoso No banco do cora Quer copiar de engraçado, nossa mente é foda Ai, o comédia Vamos fuder gostoso No banco do cora Vamos fuder gostoso Vamos fuder gostoso O banco do cora Vamos fuder gostoso Vamos fuder gostoso O banco do cora Fode, 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 fode A sequência da cortação Um rabo pro alto, confando pressão Quando vira lá uma vez, só uma vez Ela tá passando por mim, ela tá passando por mim Quando vira lá uma vez, só uma vez Ela tá passando por mim, ela tá passando por mim Tchachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Olhem olhem se dedem Cães forcam já mãe, me botam vas Cães forcam já mãe, me botam vas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Então vai no chão bandido Já que eu sou teu preferido Me enfeitiça com essa puta Eu sei que cê gosta disso Aproveita o momento Eu não sou de guarda-rancor Mas eu vou ser violento Dando tal, saludo Famosa índia safada Do jeitinho que tu guarda Famosa índia safada Do jeitinho que tu guarda Na treta do índio sangue Hoje vai chover piranha Na treta do índio sangue Hoje vai chover piranha Índia só safada Vem fumar caixa Índia só safada Vem fumar caixa Índia só safada Vem fumar caixa Vem fumar caixa Atera do grota O grota O grota O grota O grota Atera Atera O grota Já que eu estou Muito Bye Nova Mototaxi tá pago, mototaxi tá pago, mototaxi tá pago, mototaxi tá pago, mototaxi tá pago pra tu subir pra base, só fala vou no DJ, que os crians já sabem Mototaxi tá pago, 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 mototaxi tá pago pra tu subir pra base, só fala vou no DJ, que os crians já sabem Ei, mototaxi, eu quero que tu me leva no baile da Romênia pra dar xerê Ei, mototaxi, eu quero que tu me leva no baile da Romênia pra dar xerê Quem tem a xerêca apertada, eu quero ver descer Quem tem a xerêca apertada, eu quero ver descer Quero ver você sentar Quero ver você sentar 하고 na xerêca loop, montrer real você sentar Que Tchau, tchau, tchau Me machuca e me bota, me machuca e me bota Pode essa filha da puta, viciada em pirô Me machuca e me bota, me machuca e me bota Pode essa filha da puta, viciada em pirô Se quer cair com popô, novinha, então cai Já que você duvidou do que sou cabra Se quer cair com popô, novinha, então cai Já que você duvidou do que sou cabra Já que você duvidou do que sou cabra Se quer cair com popô, novinha, então cai Já que você duvidou do que sou cabra Tente, 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 tente Se quer cair, seu popô, novinha Se quer cair, já que você duvidou, não sou Se quer cair, seu popô, novinha Se quer cair, já que você duvidou, não sou Se quer cair, eu não sou Se quer cair, eu não sou Se quer cair, eu não sou Se quer cair, você não Quê estar na glócia, que a sarra no caraval Eu vou ter tampado, ela dá E a dos amigos que tem a cara de mama Tá no mar, ela gosta de baila e de imaginar Que essa anaglótica, essa anu, ela fala Pai, Pai, Amor, botando, Pai, Pai, Amor, botando Pai, Pai, Amor, botando, Pai, Pai, Amor, botando tudo 12 horas na hidromassagem Me enforca, me arranha Me bota, me arranha Me enforca, me arranha Me bota, me arranha Me enforca, me arranha Me botar, me arranha Machuquei, machuquei, a chota da parte Ela tem que me pego, me pedem Machuquei, machuquei, achosa da parte Ela sempre tem, me perdi Os novinhos da homenia lançou uma nova morte 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 Os novinhos das homenia lançou uma nova morte Os novinhos da homenia lançou uma nova morte Ribeiro, seu safado, me fode gostoso puxar meu cabelo Ribeiro, seu safado, me fode gostoso puxar meu cabelo Céu, céu, Ribeiro, seu, céu, Ribeiro, seu céu, Ribeiro da tv-come puss Me chofe, me chofe, me chofe, me chofe, me chofe Çop, 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 çop... преп... áticas... speaking... E vim e não se digam E vim e não se digam Eu encheu, encheu de leite Vou mandar pros alemãs Vou pegar, pegar, babado, falar com as fricas Eu encheu, encheu de leite Vou mandar pros alemãs Vou pegar, pegar, babado, falar com as fricas Vai dirá DJLC, acerta a metaninha 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 A pavinha desce de fato 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.